Oi, assabro! E hoje eu comecei a trabalhar num cemitério. Vamos ver como vai ser a noite. Será que vai ter fantasma? Vai ter coisa feia? Com certeza vai, né? Tô até com medo aqui. Estamos na igreja e espero ficar protegida aqui, né? Chegamos aqui no cemitério. Eu tenho que catar uns lixos, galera. É isso. O meu trabalho hoje à noite é isso aí, catar lixo. Espero que eu não precise sair pra fora, né? Sei lá, pegar uns corpos, enterrar umas coisas, dizer enterrar... Espero que não seja isso. Vamos limpar aqui. Esse povo é muito mal educado, deixa a igreja suja assim. O que é isso? Acho que estão na casa da mãe Joana, seus palhaços. Esse jogo tem até um gráfico meio bonitinho, né? Assim, tem umas texturas legais. É, não é pouca coisa, não. Eu juro que eu vi a sombra de algo. Acho que é coisa da minha cabeça, porque eu estou nervosa aqui com o meu primeiro dia no trabalho no cemitério. Meu Deus do céu. Meu Deus do telefone, atenda o telefone. Não, muito obrigada. Tá muito escuro. Olá, tudo bem? Quem que tá aí? A sua geladeira está funcionando? Trotes, essa hora? Trote. Ai, eu tenho uma lanterna, vou usar, né? Pegue uma pá no galpão. Onde que é o galpão? Eu não quero saber onde é o galpão. Acho que ali é o banheiro, porque eu tava olhando a igreja. Onde que é o galpão, galera? Meu Deus, olha o cemitério, gente. Eu não quero ver. Meu Deus do céu. O que é isso? Que medo. Ai, meu Deus, que barulho é esse? Que barulho é esse? Sai satanás. Sai satanás. Meu Deus do céu, que barulho é esse? Ai, meu Deus do céu. Pega essa pá. Pega essa... O que foi isso? Eu também não sei. Cavar sepulturas em um local marcado. Meu Deus, eu tenho que cavar sepulturas. Que é isso? Não. Não. Meu Deus do céu. É aqui, galera. Vamos usar a pá. Não posso nem usar a lanterna. Eu não tô preparada para o que tá por vir. Eu não tô preparada. Eu não posso usar a minha lanterna. Meu Deus, já não tá suficiente? Já não cavei o suficiente? Meu Deus, mais ainda? Não, tá bom, né? Não tá bom? Acho que tá ótimo, assim. Não sei se é que eu tenho que entrar aqui. Meu Deus, é gigante o buraco que tem que fazer, hein? Acho que foi suficiente aqui. Como que eu saio? Pronto, saí. E aí? Ai, tem mais uma? Pera aí que eu não tô enxergando nada. Caramba, tem uns barulho... O que foi isso? Tem uns barulho muito estranhos aqui. Meu Deus do céu. Vamos escavar as sepulturas. É tudo coisa da minha cabeça. Não está acontecendo nada, entendeu? É super seguro. Ai, meu Deus. Que barulho foi esse? Dois mil anos depois. Pegue um esfregão e limpa o banheiro. Beleza. Mas como que eu saio daqui? Ah, tá. Por aqui. Ai, agora onde que é? Aqui, ó. Ai, meu Deus. A igreja é aqui. Ai. Ai, meu Deus do céu. Que medo. Corre. 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 Sai. Meu Deus. Que esses barulhos. Sai fora. Sai fora. Dá licença. Meu Deus do céu. Dá licença. Dá licença. Não tem ninguém porque eu tô pedindo licença. Pega o esfregão e limpa o banheiro. Por que que tá tudo apagado? Cadê o esfregão? Aqui, ó. É isso, né? É. É o esfregão. Vem de boas desse trabalho. Eu poderia ficar limpando o banheiro a noite inteira, viu? Porque cavar covas não é muito legal. É uma coisa meio macabra, assim. Não sei se eu gostei muito desse trabalho. Não sei se eu vou durar mais que uma noite aqui. Não, viu? E o que que é essas poças de água, hein? A pessoa se mijou aqui. Que que é isso? É, até dá pra entender porque uma pessoa se mijaria aqui, né? Meu Deus do céu. Coloque flores no local marcado. Caramba, que flores, meu amigo. As flores tão aqui? Oxe, porque tá tudo apagado, gente. Oh, meu Deus. Que flores? Onde tem flores? Ai, meu Deus. O que foi isso? Eu devo estar vendo coisas. Eu não enxerguei nada ali. Ah, não sei o que tá acontecendo. Cadê as flores? Caramba. Eu só digo uma coisa. O sangue de Jesus tem poder. Amém, gente. Vamos colocar flores. Ah, que delícia. Eu ia pegar umas flores. Umas flores aqui pra colocar nos túmulos. Tá, mas eu tenho que colocar nesse túmulo. Aqui, ó. Colocar flores. Tá, não precisava. Tiro do além, entendeu? Tiro do além. Oxi. Eu falo, ué? Isso é flor, hein? Coloque flores no local marcado. Já coloquei, meus amigos. Será que eu tenho que colocar mais um? Ah, tenho que colocar em vários. Tá bom, tá bom. Ah, pronto. Mais um. Atenda o telefone. Não, muito obrigada. Não, chega. Não tô afim, você acredita? Pois é, eu vou pra casa. Adeus, tchau. Meu Deus, lua cheia. Só falta aparecer um lobisomem aqui pra piorar as coisas. Telefone tocando. Não é muito bom nessas noites, né? Olá, tudo bem? Então, tô toda cagada. Boa noite. Meu nome é Agente Adams. Ok. Temos recebido alguns relatos de que atividades estranhas têm ocorrido ao longo do cemitério. Nós vamos ter que vir aqui e pedir umas perguntas. O que isso pode significar? Não quero saber. E eu não tenho objetivos. Que é isso? Atenda o telefone. Meu Deus. De novo. Não, não. Meu Deus, o que que tem? Eu não tenho muito tempo. O que você quer que faça? Não vá com eles. Eles não são quem você pensa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Uma queda de energia? Sim. Sim, felizmente. Ligue a energia de volta. Atrás da casa, tá bom? Vamos ligar essa energia. Tchau, tchau, tchau. Eu vou embora. Eu não quero saber de fantasma. Eu não quero saber de nada. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo, me ajuda. O que que é isso? Ai, que susto. Era só o negócio daqui. Vamos ligar isso daqui. Pronto. Ligou? Vamos voltar correndo. O que é esse barulho? Meu Deus do céu. Investiga o som estranho. Não quero. Não quero. Muito obrigada. Eu quero voltar pra dentro. Por que que uma pessoa investigaria um som estranho? Se tá no meu cemita. Ai, ai, o que que é? Ai, socorro, 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 socorro. Deus. Eu nem consegui ver o que é. Jesus, corre. Corre, 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 corre. Aaaaaaah. Vocês viram o que era? O que era aquela coisa? Limpa o lixo da sepultura. Não, obrigada. Tchau. Sumiu. Apareceu um ET. Não parecia que eu vi muito rápido. Fiquei com muito medo. Não consegui ficar olhando pra aquela coisa muito feia. Vamos limpar os lixos aqui que tem algum desgraçado. Tá deixando o lixo aqui nos negócios. Não sabe o quanto a gente sofre pra continuar trabalhando nesse local. Ainda bem tá com o lixo aqui pra deixar a gente mais perturbado da mente. Que ódio. Pronto, limpei os lixos. Substituir as baterias. Ai, meu Deus do céu. Da lanterna. Não tem luz. Não tem luz. Como que eu vou enxergar? Caraba. Tá, eu acho que o galpão tinha bateria. Eu acho que era aqui atrás. Só que eu não tô enxergando nada. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Se aparecer um bicho aqui na minha frente, ferrou. Porque eu não vou poder fazer nada. Eu não consigo enxergar porcaria nenhuma. Chegamos aqui no galpão. Tem uma pack. Ah, tá. A pack eu usei ali. Bateria. O tamanho das baterias, gente. Isso daqui é ódio gigante. Ai. Ai, meu Deus do céu. Tá. Não é um fantasma. É um alienígena. Saia com a gente Adams. Ou fique. Eu acho que eu vou sair com a gente Adams. Porque eu não tô afim de ser abduzida. Inclusive uma coisa. O agente Adams é de alguma coisa do governo, viu? Porque é os alienígenas. Então ele veio aqui me buscar pra me salvar dos alienígenas. E vai me pegar esse alienígena. Certeza que é isso. Certeza. Sei lá. Tô ouvindo uns passos aí. Eu acho que é isso, gente. Que o agente Adams veio me salvar. Porque são alienígenas. Eu achava que era fantasma. Mas esse local eu achei de alienígenas. Então, tipo assim, não é aquela história típica de cemitério, né? Não é fantasma. É alienígena. Eu já gostei. Não é clichê. Oi, agente Adams. Obrigada por vir aqui me salvar. Meu Deus do céu. Eu fico ou vou com o agente Adams? Gente do céu. Eu fico ou vou? Fique no cemitério. Ou vá com o agente Adams. Ah, eu não sei se eu quero continuar. Eu acho que eu vou com o agente Adams. Eu acho que é coisa certa. Sei lá. Eu acho que um ET tem muito mais poder. Vai me matar, né? Eu acho que é isso. Onde estou? Ih, ferrou. Escolhi o final ruim. Ferrou. Onde estou? Não sei também. Ó, tem uma câmera ali. Olha o agente Adams. Obrigada por vir com nós. Infelizmente pelo que você viu. Vamos precisar apagar suas memórias. Olha aqui e contem até... E contem até três. Terminando um. Sua mente foi apagada junto com qualquer lembrança de eventos de Two Nights. Acho que dessa noite. Você retornou ao cemitério sem mais incidentes. Mas não foi tão ruim assim até o final. Ele perdeu a memória, mas não morreu. É isso que está contando, né? Mas se você gostou desse vídeo e quer que eu tente ficar no cemitério, por favor, não esqueça de deixar aquele like bonitinho e também comentar bastante aqui. Eu vou indo nessa e tchau. Tchau.